Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabe, porém, isto nos últimos dias, são os dias em que vivemos hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes, nós precisamos ter poder para fugir, um grande poder, o poder da fuga, é o que José teve, ele fugiu da mulher de Potifar, quando ela o tentou, é fugir, a Bíblia fala, fugir da idolatria, fugir da fornicação, então o jovem tem que ter força para fugir dessas coisas, então isso é o pecado, é o ovo, a larva, que o inimigo deposita dentro de nós, e o poder é o poder que me liberta do pecado, o mundo, 1 João, André e o Deus falou sobre o pecado, André falou sobre o mundo, eu estou construindo essa palavra em cima do que eles falaram, 1 João, capítulo 2, versículo 15, fala, não ameis o mundo, o cosmos, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o cosmos, o amor do Pai não está nele, não tem como dividir o amor, eu amo o mundo e amo a Deus, não tem, e outro versículo, é o que André também falou, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, o mundo aqui é Aion, mas longe esteja de mim gloriar a missão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, o poder que me liberta do mundo, apatia, insatisfação, e por se multiplicar em iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, esfriamento desse amor gera apatia, daí é o que aparece em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, ficamos mornos, não somos nem quentes, nem frios, e o Senhor quer nos vomitar da boca dele, o poder, onde está o poder? O poder, em Mateus 24, o poder para Mateus 24, versículo 12 é, Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, nós temos que orar, Senhor, me dá o poder para aguentar até o fim, isso é resiliência, imagine uma tocha acesa e uma tocha apagada, queremos suas tochas, todos pegando fogo, para você poder incendiar os outros, incendiar as tochas dos outros, o walking dead é aquele que anda por aí com a tocha apagada, nós não queremos formalismo, eu pareço que está tudo bem, eu estou com a tocha, eu estou com a tocha, mas está apagada, Deus quer o fogo dentro de você, e por se multiplicar a iniquidade, o fogo da tocha de quase todos se apagará, aquele porém cuja tocha se mantiver acesa até o fim, esse será salvo, e por isso que nós temos, serviço de jovens, reunião de jovens, valorizem isso, estejam juntos, para acender a tocha um do outro, é que nem um carvão, na churrasqueira se tira um pedaço de carvão, que está em brasa, põe do lado, vai apagar, mas quando está com os outros, fica aceso, para não ser vomitado da boca do Senhor, Apocalipse 4, 5, falando do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus, nesta conferência, imagine neste momento, tem sete tochas enormes de fogo, passando no meio dos corredores aí, levante a sua tocha, deixa Deus acender a sua tocha, abre o seu coração, isso mesmo, levante a sua tocha neste momento, o Espírito está passando agora, acendendo a sua tocha, abre o seu coração, para Deus acender, o fogo está no seu coração, atentando diligentemente, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, insatisfação está ligado com amargura, com mágoas, e quem está insatisfeito, lá na frente, vai participar de rebelião, vai se rebelar contra Deus, e contra a igreja, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, vos contamine, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados, contaminados, então que o Senhor, possa arrancar de nós, qualquer insatisfação, vai diante do Senhor, sabe irmãos, não é você tomar uma decisão, para receber esse poder, nós temos que nos chegar diante do Senhor, de nos abrir para Ele, ser sincero para Ele, falar para Ele, o que você sente, falar para o Senhor, estou muito insatisfeito, estou magoado, Senhor, eu estou apático, Senhor, estou cheio de pecado, não consigo me libertar, Senhor, estou envolvido com o mundo, socorro, Deus vai te libertar, e essa sequência, irmãos, depois vem, a incredulidade, que nós estamos falando hoje, essa sequência, é a sequência que, o povo de Israel experimentou, quando saiu do Egito, eles estavam escravizados, eles estavam presos no Egito, 430 anos, primeiros anos não, primeiros anos não estão numa boa, mas depois, levantou-se outro faraó, que não conhecia José, e daí, os escravizou, eles estavam debaixo de uma servidão, de uma escravidão, acorrentados, presos, daí eles clamaram a Deus, finalmente, o coração se amoleceu, clamaram a Deus, Deus levantou Moisés, Deus usou 80 anos, para preparar aquele homem, e Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, saíram da terra da escravidão, cruzaram o mar vermelho, foram para o deserto, cujo destino deles, era a boa terra de Canaã, eles se libertaram, eles foram libertos, da escravidão exterior, das correntes físicas, dos grilhões, dos chicotes, do trabalho forçado, quando cruzaram o mar vermelho, estamos livres, estavam verdadeiramente livres, não, dentro deles, continuaram escravos, continuaram presos, em êxodo 32, vocês leiam depois, Moisés estava no monte, 40 dias de noite, para receber a lei, Deus escreveu, com o próprio dedo, nas duas tábuas da lei, e antes mesmo, de as tábuas da lei, serem apresentadas ao povo, o povo já violou, dois ou três, dos primeiros mandamentos, o povo fez, para si um bezerro de ouro, já cometeram o pecado, da idolatria, eles estavam livres do Egito, da escravidão física, mas continuaram escravos do pecado, com o próprio dedo.